Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galeria do Meteorito Agora eu trago uma atualização rápida aqui pra vocês Quem acompanha o nosso canal se lembra que a gente estava falando sobre a caminhada espacial 100% feminina Que vai ser feita agora, iria ser feita no dia 21 de outubro, agora né, já nos próximos dias E vai ser a primeira caminhada espacial 100% feminina Mas agora a NASA lançou uma atualização aí, dizendo que essa caminhada espacial 100% feminina vai ser adiantada, tá As astronautas que vão fazer parte dessa caminhada espacial vão ser a Christina Koch e a Jessica Mayer Ou Mayer, não sei exatamente como seria a pronúncia do sobrenome dela, mas são essas, né, a Christina e a Jessica Tem aqui a imagem delas aqui, essa é a Christina, ali é a Jessica, tá Elas vão fazer parte da primeira caminhada 100% feminina Nunca isso foi feito na história da nossa sociedade, apenas astronautas mulheres fazerem caminhada espacial, né Como vocês sabem, a caminhada espacial é quando os astronautas precisam sair da Estação Espacial Internacional E se aventurar lá do lado de fora, presos por cabos de aço, pra fazer alguma manutenção ali, né No caso delas, elas vão fazer a primeira caminhada espacial de um total de 5 caminhadas espaciais Pra fazer troca de baterias Eles vão colocar baterias, novas baterias ali de íon de lítio E elas vão fazer parte dessa primeira caminhada, vai ser uma série de 5 caminhadas, tá Então, tava programado pro dia 21 de outubro, então totalizando vocês que vai acontecer agora Não mais no dia 21 de outubro, mas sim entre os dias 17 e 18 Pode ser tanto no dia 17, como no dia 18 de outubro Vai cair quando? Hoje é terça-feira, né, então vai cair na quinta ou na sexta-feira, tá Entre quinta e sexta-feira vai ter essa caminhada espacial 100% feminina Vou ver se eu consigo fazer uma live aqui pra vocês Inclusive, quem sabe a gente acompanha esse momento histórico aí, né Não só na história da exploração espacial, como também na nossa própria sociedade, né Então, se vocês gostaram dessa atualização, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima Valeu, fui, tchau, tchau